Agora você confere que continua o sofrimento dos motoristas que precisam passar por um trecho improvisado da Avenida Goiás Norte aqui na capital. Nós mostramos o problema dos buracos ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia e sem um posicionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura aqui da capital. Aí sabe o que aconteceu? Voltamos lá e vamos continuar mostrando esse problema em respeito aos motoristas que dependem desse trecho e em respeito aos nossos telespectadores. Se for passar nesse trecho em Goiânia, prepara. São cerca de 500 metros de pura buraqueira. Olha só, esse trecho é um trecho complicadíssimo aqui na avenida que vocês podem imaginar onde eu estou. Você está adivinhando aí? Olha isso. Tem que parar bruscamente, são muitos buracos. Está complicado aqui. Nós estamos na Avenida Goiás Norte. O trecho é curto, é muito buraco para pouca pista. Olha aqui, a gente olhando aqui de perto. Olha isso aqui, Barbosa. Um, dois, três buracos. O problema começa aqui, ó. Ó, bem menos de 700 metros. Bem menos, ó. É fácil resolver. É só colocar as máquinas aqui, ó. Passar um cascalho. É um trecho curto aqui. Dá para passar um cascalho aqui fácil, né? Tranquilamente, já deveria ter passado. Aproveitando a obra aqui do lado, ó. Só jogar um pouquinho aqui para melhorar, né? Olha só, daqui, esse ponto começa até lá, ó. Sinaleiro, ó. É um trecho curto, mas está dando muito prejuízo para quem passa por aqui. As duas vezes por dia, mais ou menos, é sempre essa situação. Essa semana eu tive que trocar as balanças do carro, tudo. Está difícil. Chega essa época de chuva, o transporte é buraqueira, é difícil de andar. A Mariana Tavro flagrou no Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira ao vivo. O mesmo problema. A indignação aqui é diária. Está difícil aqui para andar. Não, pensa na canseira, principalmente a gente tem carro com roda. Eu já quebrei minhas rodas umas duas vezes aqui. Quando chove, está impossível. O trecho fica ao lado do viaduto que ainda está em construção. A obra é parte da estrutura de ligação do BRT Norte-Sul. Depois que cobramos, a Secretaria de Infraestrutura de Goiânia respondeu, em nota, que o viaduto está em fase de acabamento. Era para tudo ficar pronto no aniversário de Goiânia, 24 de outubro. O atraso, de acordo com a CEINFRA, aconteceu porque a estrutura sofreu um rebaixamento na cabeceira em um dos lados. Mas até agora, não há uma data oficial para a conclusão da obra. Enquanto isso, dava para passar aqui uma leve massa asfáltica, ou pelo menos um cascalho para tapar os buracos. Claro que dava. No entanto, a CEINFRA disse que a revitalização no asfalto só vai acontecer quando o viaduto terminar. Estraga os carros todos, sem contar o transtorno que dá no trânsito. Não tem suspensão que aguenta. Estraga, bate, mas é a obra que tem que fazer. É paciência, esperar que Deus abençoar, que acaba, né? Ó, tem máquina para fazer o trabalho. Tem servidor público para tapar o buraco. Olha, Luciana, graças a Deus ontem o Goiás ganhou o jogo lá, 2x1, né? Em um tempo daquele jogo, dava para tapar todos esses buracos com um tanto de servidor, valorosos servidores que nós temos aqui na nossa capital. As próprias empresas que estão fazendo hoje esse trabalho no BRT, a construção desse BRT, bem dito, que nunca termina, poderiam fazer esse trabalho aí, doando esse serviço para os goianienses. Ninguém aguenta mais passar por esse trecho que está atrasado. A gente entende as causas. Agora, o que a gente não entende é por que o motorista, o motociclista que passa por lá tem que passar em cima de buraco até esse viaduto ficar pronto. Parece que é uma decisão administrativa por parte da Secretaria um pouco errada. Pois é, e me incomodou muito a fala daquele motorista dizendo, paciência, vamos aguardar o final da obra. Por isso que está desse jeito. Se todos os motoristas fizessem um protesto contra tudo isso que está acontecendo, são contribuintes, estão pagando os impostos. No mínimo, no mínimo, eles têm direito de passar por um desvio. Paciência quanto à obra que deu errada por problemas estruturais, até aí tudo bem. Fazer o quê? Previsão? Mais para frente? Ela deveria já ter sido entregue? Aí cria-se um desvio e os motoristas têm que suportar tudo isso, esse descaso. Lembrando que aí em horário de pico é ainda pior. Imagine só esse trecho aí à noite. Nós vamos continuar mostrando. Como você disse muito bem, Lucila, não custa nada passar um cascalho ali, um tapa-buraco. Lembrando que vai ser uma medida meia-boca, né? Várias e várias ruas de Goiânia estão sendo recapiadas. Por que não desviar as equipes aí para esse local? Já que o trecho é pequeno. Mais uma vez eu repito, em respeito a esses motoristas.